Como fazer um tabuleiro de xadrez Tabuleiro de madeira Organize seu material Você vai precisar de cavilhas de madeira quadradas de 4,5 cm aproximadamente Astes, vigas de madeira 1x2 Uma base de compensado de 0,625 cm Quina de parede Opcional Cola de madeira Lixa e tinta ou tintura de madeira Verniz Dependendo de como você deseja o visual final do seu tabuleiro Você também precisará de uma serra para madeira ou serra de mesa Se for utilizar a quina de parede para o acabamento Tente comprar lá no mesmo modelo das vigas 1x2 Corte as cavilhas quadradas Corte de pedaços de 1,9 cm utilizando a serra Você deve ficar com pedaços de 1,9 x 4,4 x 4,4 cm Você precisará de 64 peças no total Pinte as peças Pinta ou tinia as peças em duas cores diferentes Trinta e dois com uma e 32 com uma e 32 com outra Somente um dos lados deve ser pintado, tingido Deixe a tinta secar antes de continuar Crie a moldura Usando a serra Corte 4 peças das vigas de madeira de 1x2 Como se fosse fazer uma moldura de quadro Os lados maiores devem ter 42 cm e os menores 35 cm Pinte ou tinia os lados externos conforme seu gosto Corte a base Faça uma peça de 42 x 42 cm com a base de compensado Cole todas as peças no lugar Meça onde os quadrados irão ir Em seguida Cubra essa parte com cola Montando uma linha de cada vez Lembre-se de alternar as cores dos quadrados Cole apenas no molde Não cola as laterais das peças Com isso pronto Cole a moldura em volta dos quadrados Adicione a borda Finalmente Você pode pintar o lado externo para obter um visual mais bem acabado Ou serrar e pregar a quina de Parede Levemente mais alta que o tabuleiro Nas bordas Tabuleiro de azulejo Organize seu material Você vai precisar de azulejos em duas cores diferentes Estes devem ter 5 x 5 cm Ou múltiplos de 5 Como 5 x 10 ou 5 x 15 cm Você pode comprá-los em cartelas prontas para separar ou já individualmente Tente encontrar amostras grátis ou liquidações para economizar dinheiro Você também vai precisar de uma viga de madeira 1 x 2 Um compensado de 0,625 cm de espessura e cola Se você só conseguir azulejos de 5 x 10 ou 5 x 15 Você também vai precisar de uma serra para corta-los manualmente Peça orientação na loja especializada da sua região Corte a base Você vai precisar cortar uma base de cerca de 47,5 x 47,5 cm com a placa de compensado O tamanho vai depender se você vai passar argamassa entre os azulejos ou não Corte os azulejos Se as peças já não estiverem em quadrados de 5 x 5 cm Então você precisará corta-las com uma serra apropriada Se eles já estão em quadrados Mas presos em uma cartela Você vai precisar usar uma faca para soltá-los Organize os azulejos Organize os azulejos Meça e marque a localização das peças em sua base Em seguida Use argamassa ou cola para fichá-las na madeira Deixe secar completamente antes de continuar Corte a moldura Usando uma serra Corte e lixe sua moldura No mesmo estilo de um quadro Para montá-la ao redor das peças Você precisará ajustar o tamanho Dependendo se você utilizar a argamassa ou não Assumindo que você não utilizará Então as medidas da moldura serão de 40 cm para as menores e 47,5 cm para as maiores Pinte a moldura Pinte ou tinie a moldura Ou faça o acabamento como desejar Lixar a madeira pode ajudar a melhorar o visual dependendo da madeira comprada Monte a moldura Cole e monte as peças da moldura em volta dos azulejos Dê os toques finais Você pode adicionar quaisquer retoques de seu gosto Como colocando bordas de equina de parede nas laterais Etc Afim de obter um visual mais bem acabado Ou se já estiver feliz assim Divirta-se com seu novo jogo Tabuleiro 3D Organize seu material Você vai precisar de cavilhas quadradas de 2,5 cm Cola de madeira de alta qualidade adequado Como a Gorilla Glue Ou Titebond 3 Tinta spray e folhas de papel ou vinil para cobrir o topo das peças Um grampo para molduras é útil Mas não indispensável Note que este método resulta em um tabuleiro bem menor Metade do tamanho de um tabuleiro de xadrez normal Contudo Estas dimensões podem ser facilmente adaptadas às suas necessidades Corte as cavilhas quadradas Você precisará cortar as cavilhas Uma serra ajudará nisso Com as seguintes medidas Peças 4,2,5 cm Peças 1 8,5 cm Peças 2 12,7,5 cm Peças 3 16,10 cm Peças 4 12,7,5 cm Peças 5 8,5 cm Peças 6. 4 com 2,5 cm. Peças. 7. Cole as cavilhas. Você deve colar as peças de maneira simétrica. Complementando-as. Obviamente. Você pode montá-la como quiser. Mas este padrão é recomendado. Use o número das peças listado acima como referência. Este é um lado do tabuleiro. Repita espelhando-o para fazer o outro lado. Border igual a 3. Style igual a. Text Align. Center. Margin. 1 em alto. 1 em alto. 4. 5. 6. 7. 7. 6. 5. 4. 3. 4. 5. 6. 6. 5. 4. 3. 2. 3. 4. 5. 5. 4. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 4. 3. 2. 1. Deixe a cola secar. Fixe as peças. Utilizando um grampo de moldura. Se tiver. Se não. Faça o seu melhor para mantê-las o mais unidas possível. Utilizando uma corda. Por exemplo. Deixe a cola secar completamente antes de prosseguir. Lixe a parte externa. Quando a montagem estiver seca. Lixe a parte externa até que todas as peças estejam alinhadas. Pinte o tabuleiro. Utilize tinta em spray para pintar o tabuleiro todo em uma cor. Adicione os topos. Adicione os topos em cores distintas. Facilitando a visualização do jogo. Não fique limitado ao preto e branco. Você pode pintar cuidadosamente cada peça ou cortar o celofane, vinil autoadesivo e colar sobre elas. Pronto. Divirta-se com seu novo e exclusivo tabuleiro de xadrez.